Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Bicagalo. Hoje o Mozzola não tá ao vivo pra falar com vocês, mas tô aqui de corpo e alma gravando esse vídeo pra não te deixar desamparado, tá certo? A gente tá aqui todo dia, meio dia e meia, batendo papo ao vivar, se é o rei do chat, é a live que mais lê comentários em todo o Brasil, mas hoje eu tô viajando neste horário que você tá assistindo esse conteúdo. Então, meus amigos, um beijo no seu coração, porque eu tô tranquilo à hora, não passa nada. Um grande abraço para todos. Gente, brincadeiras à parte, tá? Você que tá assistindo esse conteúdo depois, deixe aí o seu comentário, diga o que você pensa sobre aquilo que a gente vai debater aqui agora sobre Atlético, sobre Cuca, sobre futebol, sobre tudo que vai acontecer em relação ao Galo nos próximos dias. E, claro, deixe seu like. Ontem, pra minha grata surpresa, eu pedi, pessoal, vamos deixar 130 likes e a gente conseguiu. Olha que coisa incrível, hein? De ontem pra hoje, 146 likes. Ó, coraçãozinho pra vocês que estão vendo esse conteúdo aí depois, ó. Beijo no seu coração, obrigado por tudo que vocês fazem por mim, tá bom? As faltas de hoje, pessoal, nós vamos falar aqui sobre a vitória do Atlético ontem, tá? As possibilidades do Cuca ficar ou não aqui e também vamos comentar por que estamos tão mal, né? O que tá acontecendo com esse time do Galo, um time que tinha, que tem, na verdade, o mesmo elenco do ano passado. E eu quero que você deixe seu comentário e a sua opinião. Na sua concepção, o que fez o Atlético mudar tanto de 2021 pra 2022? Eu vou começar com essa pauta e vou dar a minha opinião, aquilo que eu penso e aquilo que também a gente escuta um pouco nos bastidores. Bom, o Atlético inicia o ano de 2022 sem treinador, afinal de contas o Cuca, por uma questão própria, ele abriu mão da premiação da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, pagou uma multa de mais de 2 milhões de reais, pegou o barquinho dele, foi embora, desapareceu e aí deu no que deu. O Atlético foi atrás de Jorge Jesus, o Atlético foi atrás de Carlos Carvalhal, não deu certo nessas negociações. Trouxe um treinador que pouca gente conhecia, o que foi um tiro no pé, não pelo técnico em si. Eu até acho que o Turco Mohamed não foi mal aqui no Atlético. Ele deixa o clube na 18ª rodada a 4 pontos do líder, até então Palmeiras. Não jogava bem, o Atlético realmente tava mal, mas a torcida tava com aquela expectativa, né? Poxa, se 2021 foi desse jeito, já pensou no ano que vem, então o Turco acabou sucumbindo ali a pressões externas e foi mandado embora. Volta quem? Volta o Cuca, o mesmo cara que abandonou o barco, né? Aquele general que abandona os soldados. E ele voltou, achou que ia dar conta, achou que ia dar tudo certo e o principal objetivo do Cuca, ao retornar para o Atlético, todo mundo sabe, era a seleção brasileira. Ele não vai conseguir nem ir bem com o Atlético e muito menos ser técnico da seleção brasileira. Assim eu espero que a CBF tenha bom senso de não chamar o Cuca, afinal de contas, neste momento, não é o técnico para assumir a seleção brasileira. Se você pensa o contrário, deixa aí o seu comentário. Bom, então o Atlético tem essas mudanças e os jogadores ficam um pouco perdidos. Opa, pra onde que eu vou? Onde que eu vou? Onde que eu tô? É aquela brincadeira que a gente faz aqui em Minas Gerais, mas é verdade, porque você tem um ritmo e uma filosofia de trabalho que é interrompida. De repente, vem um novo treinador e implanta uma nova filosofia, um novo jeito de jogar. Os jogadores ainda assimilando, gente, nós estamos falando de 18ª rodada que o Torco foi demitido. Os jogadores ainda assimilando e no meio dessa mudança espontânea que aconteceu, o Cuca volta e aí ninguém entende nada. Você tem uma característica de jogo com o Torco Mohamed e outra completamente com o Cuca e tem um extra, que além de tudo que eu falei dessa confusão que foi causada para os jogadores, time campeão, escutem o que eu estou dizendo com vocês, todo time que é campeão precisa de novos estímulos. O Atlético não teve estímulo este ano. Me parece uma equipe morna, uma equipe cansada, uma equipe que não teve oxigenação. Entenderam a diretoria, no caso, entendeu que se mantivesse o mesmo elenco, repetiria o sucesso do ano anterior, o que não é verdade, o que não aconteceu. O Atlético teve poucas saídas, dois jogadores importantes, é verdade. A gente precisa aqui de salientar a saída do Savarino e também do Diego Costa, que não era titular, mas é um jogador que, quando entrava, aprontava um salcedo danado ali com as defesas adversárias. Mas não mudou muita coisa, né? O Atlético não teve grandes alterações e, quando teve, contratou quatro jogadores numa barca só, mas pelo menos dois deles demoraram ali para entrar em forma. Um, inclusive, que é o caso do Pedrinho, está no departamento médico. Então, o motivo do Atlético estar mal não passa por um fenômeno somente. São vários, né? E aqui eu digo a questão envolvendo a mudança de treinador, a questão envolvendo a parte psicológica dos atletas que precisam de estímulo, né? Oxigenação, contratação no momento certo, contrataram mal e no momento errado, né? Eu, inclusive, tenho que fazer aqui o meia-culpa porque eu fui um daqueles que aplaudiram, inclusive as quatro contratações. Acho que foram bons jogadores, mas no momento errado. Esses caras tinham que ter se pensado lá atrás. O Atlético não tem dinheiro? Ok. Então, vamos buscar estímulo dentro da categoria de base. É o que eu falo, gente. O Atlético não revela jogador em categoria de base, não tem pincelado ali no Campeonato Mineiro. Nós estamos vendo aí o Alisson, que está na Ponte Preta hoje, saiu aqui do Atlético de São João Del Rey, meus amigos, no Campeonato Mineiro. E hoje o Atlético está cogitando pagar 30 milhões de reais num cara que, até o início deste ano, estava aqui de graça no Atlético de São João Del Rey. Então, falta a diretoria planejamento para que esses desencontros não aconteçam e falta também ao corpo técnico do Atlético observar melhor o mercado. Acho que está mal. O Siga não foi bem neste ano. E ano passado contou muito com o auxílio financeiro de Rubens Benin, Companhia Limitada. Quando o dinheiro falta, é aí que você tem que apresentar resultado e isso não está acontecendo. E aí, uma outra pauta, que é a seguinte. Cuca merece ficar para o ano que vem, gente? Vamos pegar aqui. O Cuca tem 6 vitórias, 6 derrotas, acho que é isso mesmo, e 6 empates, se eu não estiver enganado. Perdão. 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Eu acho que este aí é o balanço dele. Agora não tem que ao certo, mas se não for, está muito próximo disso. Então não é um bom aproveitamento. Ele não tem um aproveitamento de campeão. Ele não tem um aproveitamento de uma equipe que poderia ir para a Taça Libertadores América. Se não fosse o Turco Mohamed, o Atlético hoje estaria disputando a rabeira do Campeonato Brasileiro. Futebol é momento. E não só momento. Futebol é história. E é histórico. Então quando eu digo que é histórico, a gente tem que pensar muito naquilo que o Cuca fez com o clube. Ele abandonou o Atlético lá no Marrocos, ele abandonou o Atlético depois de ser campeão brasileiro e voltou achando que seria o rei da cocada. E não foi. Não foi. A gente vê um Atlético desorganizado, a gente vê um Atlético sem proatividade em campo e isso muito tem o dedo do treinador. Eu hoje, se fosse diretor do Atlético, se pudesse escolher alguma coisa dentro do clube, certamente não seria o meu nome. E eu teria cancha vontade de experimentar algo novo. Seja o Vô de Voda, seja ali o próprio Fernando Diniz, enfim. Eu tentaria algo novo para o Atlético. Eu quero saber a sua opinião. E você, manteria o Cuca no cargo, mesmo sabendo de todos esses problemas que aconteceram aí nos últimos anos? Ou buscaria algum treinador aí que está mais ou menos disponível no mercado? Dependeria mais de uma força de vontade da diretoria. Eu, talvez, buscaria o Fernando Diniz. Acho que ele daria muita oportunidade para a turma que está na base. Consertaria esse time do Galho. Nós iríamos ver uma equipe totalmente ofensiva. Não sei. Vamos ver o que a diretoria pensa sobre isso. Já falei aqui outras vezes que o sonho era o Tite, mas é um sonho muito distante, levando em consideração a situação financeira do Atlético. Pessoal, vamos deixar aquele likezão marotão para a gente aí? Pode ser? Vamos tentar bater a meta de 130 likes novamente. E é isso, pessoal. Meu tempo está acabando aqui. Está sendo corrido. Agora eu tenho que ir embora, pegar a estrada e vazar. Valeu. Muito obrigado pela companhia. Vocês são demais. Espero que vocês gostem do conteúdo. Hoje nós estamos gravando. Quero saber a sua opinião também. Gosta mais ao vivo? Gosta deste conteúdo gravado? Deixe o seu comentário. Eu rio do chat. Aquele abraço. E até segunda, meio de meia. Fui!